Boa tarde, o governo agora já está de volta. O governo federal estendeu por mais um mês a restrição de entrada de estrangeiros por via aérea no país. As fronteiras aéreas do Brasil já estavam fechadas desde o dia 27 de março. A medida foi recomendada pela Anvisa para tentar conter a propagação do novo coronavírus. Continuam liberados a desembarcarem apenas os brasileiros nativos ou naturalizados, imigrantes com residência definitiva e familiares de brasileiros. Povos indígenas e quilombolas de todo o país vão receber cestas básicas para enfrentar o período de pandemia do novo coronavírus. A iniciativa é do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O anúncio foi feito durante uma live na internet com a ministra Damares Alves. São 161 706 famílias e cada família que foi indicada, nós fizemos a validação dessas cestas por meio das listas que a gente recebeu por meio da FUNAI e da Fundação Cultural Palmares. Então cada família vai receber duas cestas de alimentos. Amanhã, inclusive, a gente vai acompanhar o leilão que será realizado pela Conab para aquisição dos alimentos que vão compor a cesta de alimentos para essas comunidades. Desde o início de fevereiro, com a publicação da lei que dispensa a licitação, o governo federal já investiu mais de um bilhão de reais na compra de insumos de saúde. Entre os produtos adquiridos estão álcool, máscaras e respiradores. E para reforçar o combate à pandemia, o Ministério da Saúde habilitou 497 novos leitos de UTI nos estados de Alagoas, Pernambuco e Goiás para atender pacientes graves da doença. Somente em abril, o Ministério da Saúde criou 2.258 leitos no país. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o primeiro hospital de campanha construído pela União ficou pronto na cidade de Águas Lindas, em Goiás. O presidente informou que as obras foram entregues dentro do prazo, em 15 dias, e que o hospital vai atender pacientes de Goiás e do Distrito Federal com o novo coronavírus. Agora uma última informação. O Ministério da Saúde acaba de divulgar que o Brasil registra 5.017 mortes provocadas pela Covid-19 e 71.886 casos confirmados da doença em todo o país. A gente fica por aqui. Continue acessando as nossas redes sociais para mais notícias. Boa noite e até amanhã.